A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Há diversas formas de crédito. Escolha 1 e arraste para o menu de camada. Agora é só editar os créditos com os nomes e títulos. É isso aí galera, esse é o final de uma aula do programa Sony Vegas. Espero ter ajudado. Meu nome é Akira, sou aluno de Biologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Vou deixar para contato o meu e-mail. Muito obrigado pela atenção.